O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Minha vida hoje entreguei Está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Meus problemas hoje entreguei Estão nas mãos de Deus A Sagrada Família se uniu Pra buscar a Deus em oração Como é lindo a família unida De mãos dadas pedindo perdão Uma lágrima rola no rosto E do céu logo vem a unção Todos sentem a presença de Deus Todos cantam em uma só voz O meu lar está nas mãos de Deus 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 Meus problemas hoje entreguei Estão nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Estão estendida pra mim Logo eu sinto a presença de Deus Logo eu sinto a presença de Deus Logo eu canto com a minha voz O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Minha vida hoje entreguei Está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus O meu lar está nas mãos de Deus Meus problemas hoje entreguei Estão nas mãos de Deus Meus problemas hoje entreguei Estão nas mãos de Deus Estão nas mãos de Deus Aleluia, glória a Deus Muito bem, muito boa noite Nós estamos iniciando neste dia 11 de novembro O nosso Conexão Ágape Um programa que é uma aliança com você Que vai todas as quartas-feiras ao ar Às 22 horas através do YouTube da Igreja Evangelica Assembleia de Deus e também pela rádio 107,5 FM A mais poderosa da cidade Temos hoje aqui nossos convidados Que não são nem convidados São titulares aqui do programa Pastor Marlon Cleis Que é o segundo coordenador do departamento de casais Uma Michelle Cleis E a doutora Raquel Na direção geral desse programa Pastor Sérgio Mefior Presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Na produção, pastor Cássio Rutz E na coordenação aqui da equipe técnica O nosso querido Misael Queremos ficar nesses 40 minutos Falando com você sobre família Família é o bem maior que você tem É a célula mater da sociedade E as famílias têm uma importância muito grande hoje No contexto da humanidade No contexto religioso No contexto político Estamos vivendo dias de bastante agito político Mas as famílias estão sendo preservadas Algumas ideologias que querem disseminar a família Que querem mudar a tradição da família Mas nós do Conexão Ágape Somos defensores da família tradicional Aquela família criada por Deus E o nosso texto hoje Pastor Marlon, irmão Michelle e doutora Raquel Está baseado no capítulo 12 De Gênesis No primeiro livro da Bíblia E logo no capítulo 12 Nós vamos encontrar um homem chamado Abraão Abraão Ele ainda não tinha seu nome mudado para Abraão Abraão, então, está começando a aparecer na Bíblia Sagrada E logo no versículo de número 3 Temos um texto muito abençoado e clássico da palavra de Deus Que diz o seguinte E nós queremos no programa de hoje Debater sobre a família de Abraão Sobre a família de Abraão E está lá no capítulo 12, verso 3 Que diz o seguinte E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Que coisa linda, pastor Marlon Esse versículo que Usando o Senhor, este homem, como um exemplo Ele diz que serão benditas todas as famílias da terra Então, pastor, temos uma garantia Que a nossa família Que a família da igreja A família cristã Ela está abençoada através dessa promessa bíblica Glória a Deus Pai do Senhor, pastor Rogério Michele, doutora Raquel A todos os nossos telespectadores Do canal do Youtube E também da Simplesmente Diferente 107,5 FM Falar de família é falar Do que nós temos, como o pastor falou muito bem De maior patrimônio Nossa família é o que mais nós temos de valor E esse texto bíblico, pastor, realmente Ele nos dá a garantia Da promessa de Deus Que através de Abraão Todas as famílias da terra seriam abençoadas Então nós entendemos que Deus Tem uma benção especial para todas as famílias O desejo de Deus É abençoar a minha família A família do pastor Rogério E todas as famílias que estão conosco na audiência Por isso que é importante a gente entender a Bíblia Sagrada, né? E viver o que a Bíblia diz E viver principalmente Acreditando nas promessas de Deus Para a família Michele, no versículo 4 O Senhor diz A Bíblia diz Assim partiu Abraão Como o Senhor lhe tinha dito Então ele acreditou Na promessa para a sua família Boa noite, paz do Senhor Paz do Senhor, pastor Rogério Doutora Raquel, meu amor E a todos que estão acompanhando Esta programação abençoada Todas as quartas-feiras, 22 horas Nós temos esse encontro marcado Bom Com toda certeza, pastor Rogério Abraão é um exemplo, né? De que ele ouviu a voz de Deus Voltando um pouquinho ali no versículo 1 Ora o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela Da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Olhando e exemplificando para os dias de hoje Hoje nós temos uma facilidade Onde nós determinamos alguns lugares Para chegar aqui na igreja A gente coloca no Waze Se a pessoa não conhece o endereço Hoje tem GPS Waze Nós facilmente identificamos o lugar Mas nesta época não existia isso Ele só tinha a voz Abraão ouviu a voz de Deus E como é preciso, pastor Rogério Doutora Raquel Homens sensíveis à voz de Deus A voz de comando de Deus E de se desprender de algumas coisas Porque se Deus tirou ele do meio da parentela Porque Deus sabia que ele tinha um propósito E era grande esse propósito O qual chegou até nós Através da palavra de Deus E nós fomos alcançados Em ti, em Abraão Nós somos benditos Nossas famílias são benditas nessa terra Mas precisou um homem tomar uma decisão Romper com o que ele estava vivendo Com a família Sai do meio da tua parentela Porque ali, se a gente tiver tempo Aqui de discorrer a respeito disso Existia um propósito Por que Deus tirou ele do meio da parentela Também E ele ouviu essa voz de Deus Atendeu a voz de comando de Deus Então nós precisamos Nos dias de hoje De homens Igual Abraão Que tenham sensibilidade A ouvir a voz de Deus Muito bem Você está no Conexão Ágape Programa do Departamento de Casais Ágape Que vai ao ar todas as quartas-feiras Através das plataformas digitais Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Que está situada na rua Na Avenida Getúlio Vargas 463 no bairro Bucarem Aqui em Joinville Que tem a presidência Do pastor Sérgio Melfiore Quero perguntar a doutora Raquel Que tem aqui um particular E assim partiu Abraão E ele foi com a sua esposa Sara E foi com seu sobrinho Ló Filho do seu irmão Ainda não tinham filhos doutora Mas Ló aqui Vai como se fosse um filho Provavelmente já andava com o tio Sabia das promessas que Deus tinha com o tio Tinha-se 75 anos Quando saiu do meio da sua parentela Como disse a Michelle 75 anos Que desafio Em doutora Com a família Para um lugar desconhecido Mas acreditando que a sua família Seria abençoada Acredite na benção na sua família Glória a Deus É importante né Esse tema Nós estamos falando sobre o propósito De Deus com a família E eu acho muito lindo esse texto É um texto muito clássico E esse como Se a gente folhear um pouquinho a Bíblia Gênesis no capítulo 7 também A questão de Noé A preocupação de Deus com a família Porque ele poderia ter falado para Noé Que ele entraria sozinho Dentro da arca Mas não né O propósito de Deus era alcançar a família E graças a Deus Noé conseguiu colocar a sua família Dentro da arca E aqui Nesse texto então Que nós estamos trabalhando Fala justamente também Da preocupação de Deus com a família Né Então Abraão foi chamado por Deus E automaticamente Ele conseguiu levar a sua família Né E a sua família Como disse o pastor Gravieschi Né Se baseava na sua esposa Baseava-se no seu mordomo Né No Elisé E baseava também no sobrinho Que era o Ló Né Então essa era a família de Abraão E ele conseguiu levar A família Né Em direção A um local que Deus havia prometido Então isso Já basta para nós Um olhar diferente Porque nós temos que saber que Deus tem um propósito na família Né Então Deus nos chama E quando ele nos chama Ele quer conquistar a sua família Talvez você esteja dizendo aí Né Mas eu sou um coração isolado Aqui dentro da minha casa Só eu que estou servindo a Deus A minha família não serve mais Espera Porque o propósito de Deus É alcançar toda a tua família Através da tua vida Se você foi o primeiro que foi chamado É porque Deus já havia te escolhido Para alcançar todos os demais Componentes da tua família Porque esse é o propósito de Deus Muito bem E as famílias então Estavam Se movendo Estavam se movendo Aqui o texto não fala Fala Ele foca A família de Abraão De Sara Eliezer e Ló Mas provavelmente Outras famílias saíram com Abraão Dali Famílias que eram empregados Que eram amigos Família dos pastores Família dos pastores Enfim Aquele povo que Que trabalhava com Abraão Então as famílias se moveram Pastor Marco E eu queria perguntar Para ti Pastor Marco Quando chegaram lá No versículo 7 Se você quiser Acompanhar aí na sua Bíblia Gênesis 12 7 Diz assim E apareceu o senhor Abraão Coisa linda de Deus O senhor vai aparecer Para a sua família Fica tranquilo E disse A tua semente darei Esta terra E edificou ali Um altar Ao senhor Que lhe aparecera Primeiro o senhor Aparecerá A sua família Depois você edifica O altar O altar da oração Do jejum Do respeito De servir a Deus De cuidar da sua família Cuidar da sua esposa Cuidar dos seus filhos Pastor Marco Que promessem A tua semente Darei esta terra Ele já está prometendo Para ele E para os filhos Para a família dele Ele não está dizendo Abraão Meu compromisso é contigo Quando você Fechar os olhos Tanto é que ele dá Um filho para Abraão Acho que 99 anos No capítulo 17 Não Ele vai dar Para a sua semente Então querido Você que é o sacerdote Da casa Já quero passar a palavra Ao pastor Marco Você cuida da sua família Você cuida da sua família Porque através de você Muitas pessoas serão Abençoadas pelo senhor Quando você está lá Um pastor Marco Mateus Você sente a presença De Deus E sabe que ele será Abençoado Pelos teus ensinamentos E pelas promessas Eu creio muito Pastor Nesses exemplos Que nós precisamos Hoje de pais Eu digo Pais é Pai e mãe Pessoas que Estão tendo As suas experiências Com Deus E podem compartilhar Com seus filhos E mais do que compartilhar Incentivar os filhos Ter as suas próprias Experiências com Deus Isso é o legado Que a gente chama Dentro do caminho Usando Abraão Como exemplo Para Isaac Vimos o momento Onde Abraão Oferece o Isaac Um pouco mais para frente Como sacrifício Como sacrifício A obediência a Deus E o amor de Deus Representado também Porque ele Abriu mão Do seu próprio filho Para Demonstrar o seu amor E a sua obediência a Deus Essa exemplificação Eu creio nisso Pastor Eu estou pensando aqui Com a pergunta Que o pastor me fez Mudou Toda a história De Isaac Porque Isaac Teve um exemplo Do pai Ao tamanho Tamanha fé E intimidade E obediência A Deus Abraão demonstrou Ao ponto de dizer O meu pai Foi capaz De me oferecer Como sacrifício a Deus Por amor a Deus Então quando a gente Demonstra Para os nossos filhos Para as nossas descendências Que nossa vida Com Deus É levada a sério E que Deus Precisa ser o primeiro Em nossa vida E que precisamos Demonstrar este amor Essa experiência A obediência Ensinando a palavra Ensinando os princípios Ensinando os bons As boas educações Que se começa Dentro de casa E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia nos ensina A dar sempre Esses respaldos Aos nossos filhos Nós vamos entender Nós vamos entender isso Michelle também Pode falar a respeito Disso Que o Mateus Muitas coisas Que o Mateus Faz hoje Ele observa a gente Não que a gente Muitas vezes Filha Filho vem cá Faz aqui Faz lá Ele enxerga em nós Ele sabe que Aquele momento lá O pai está estudando A mãe está orando O pai está orando A mãe está estudando E a gente observa Que ele absorveu isso De uma forma Tão positiva Que ele também Quer fazer a mesma coisa Então Quando Abraão Chega com essas famílias Nesse lugar Levanta um altar As pessoas começam Opa Esse homem Tem vida com Deus Tem intimidade com Deus Honra a Deus Por tudo que ele está vivendo E está apresentando isso Para todos nós também Muito bem Nós estamos aqui No Conexão Ágape Falando sobre família Nós teremos Uma série de três programas Que nós vamos falar Sobre as famílias Tanto as qualidades Como os problemas Que toda família Tem um problema Pulando lá Pastor Marlon Do capítulo 12 Vamos nos deparar Com o capítulo 13, 14 Mais o 15 Eu quero fazer um comentário Em cima disso Abraão depois Que já está Meio que estabelecido Na terra Que o seu Sobrinho Ló Vai para o lado Que ele escolheu Abraão já tem Se encontrado Com o Melquisedeque Que é o Rei de Salém Já tem tido Esse encontro Com esta figura Importante Da Bíblia Sagrada Que tem muitos significados Mas não é como o caso Agora Chega no capítulo 15 Diz Abraão Para o Senhor No versículo 2 Então disse Abraão Que veio a palavra Do Senhor A ele Dizendo Este não será O teu herdeiro Falando do Mordomo Mas aquele Que de ti Será gerado Este será O teu herdeiro Então o que eu quero Enfocar aqui Que as promessas De Deus Para a família Mesmo elas Com problema Elas permanecem Michele Teve um probleminha Na família De Abraão Ali Quando os pastores De Ló Doutora Não estavam Combinando Com os pastores De Abraão E provavelmente Eles tiveram ali Uma discussão Alguma coisa E Abraão Disse Se você escolheu Esse lado O norte Eu vou para o sul Se você escolheu O sul Pode ficar à vontade Então já teve O primeiro problema O segundo problema Na família É que ele já estava Com uma certa idade E não tinha filhos Mas ele está Lembrando Que lá no versículo 3 Do capítulo 12 O Senhor diz Que as famílias Da terra Seriam abençoadas Pela família dele Pastor Mar Temos que acreditar Michele Doutora Raquel Passar a palavra Aqui para Michele Mais uma vez Temos que acreditar Até o fim Na promessa Porque a última palavra É do Senhor Com toda certeza Como bem colocou Aqui o pastor Rogério Gravieschi Também a respeito De que toda família Passa por problema O pastor citou Aqui alguns exemplos Da família de Abraão E foi registrado Deixou esse registro Na palavra de Deus Para que a gente Se atentasse a isso Muitas pessoas Viu Doutora Raquel Pastor Rogério Marlon E todos que estão Nos acompanhando Muitas vezes Estão na casa de Deus Estão servindo a Deus E o inimigo Fica trabalhando Na mente dela Dizendo assim Parece que todas as famílias Ali são perfeitas Queridos Não existe família Perfeita Nós estamos Caminhando Existem as famílias Mais ajustadas Ajustadas ao que? A palavra de Deus Então nós precisamos Atentar que Nós precisamos Estar voltados Para a palavra de Deus Abraão tinha uma promessa E ele se apegou Nessa promessa E nós precisamos Como servos de Deus Se apegar Na promessa de Deus Tenho certeza Que você que está Nos acompanhando Já teve pelo menos Uma experiência com Deus Se você já entregou A sua vida A Jesus Se você tem Essa promessa Deus prometeu E a palavra de Deus Tem muitas promessas Josué 24,15 E diz Eu e minha casa Serviremos ao Senhor São bênçãos de Deus Para a minha casa Para a sua casa também Mas nós precisamos Nos posicionar E caminhar rumo A este propósito Porque Deus tem um propósito Com toda a família Mas isso não isenta De a gente passar Por dificuldades E problemas Livro de Hebreus Capítulo 10 Versículo 38 Diz O meu justo viverá pela fé E se ele retroceder A minha alma Não se agrada dele Então nós precisamos Entender isso Pastor Rogério Gravias Se apegar Na promessa de Deus E não retroceder Não aceitar Aquilo que o inimigo Está colocando na sua mente Dizendo que a sua família Não vai vencer Nós somos benditos A uma palavra liberada Em ti serão bendita Todas as famílias da terra Amém? Amém Muito bem Nós estamos aqui No Conexão Ágape Você está acompanhando Esse programa Falando sobre família Quero passar a palavra A doutora Raquel Mas eu quero fazer um comentário E essa pergunta Para você Já estamos indo Para o final Do nosso programa De hoje Mas vamos dar continuidade Na próxima quarta-feira Falando dos mesmos Assuntos sobre família Aí chega o capítulo 15 E o Senhor diz Para Abraão Doutora Raquel Diz assim Versículo de número 5 Capítulo 15 Versículo 5 Você que está em casa Fique com a sua Bíblia Que nós vamos trabalhar Muito a Bíblia Esses dias Então o levou para fora A promessa Renova-se de novo A promessa para a família Ela sempre se renova Louvado seja o nome do Senhor Verdade Pastor Gravias Que a gente sente até Uma comoção do Espírito Santo Aqui Todo mundo fica perguntando Será que Nesse momento Em que Abraão faz aquela indagação A Deus Ele estava duvidando Das promessas de Deus Não Jamais Ele estava apenas Questionando Porque ele ficou preocupado Mas essa preocupação dele Era normal Era humana A preocupação dele É de não ter filhos E como ficaria Essa promessa de Deus Para abençoar Todas as famílias da terra Então essa era a preocupação dele Mas Como humano Mas ele sabia No Deus que ele cria Ele tinha certeza Tanto que ele deixou Tudo para trás Para seguir a Deus Talvez seja o caso De quem está nos ouvindo Ou nos vendo Neste momento Talvez você tenha largado Muitas coisas Renunciado muitas coisas Para servir a Deus E conforme A pastora Michelle Falou aqui Talvez a tua indagação Hoje Seja isso Será que Deus não está me vendo Ou que não vai acontecer Os propósitos de Deus Na minha vida No meio da minha família A situação é a seguinte Você tem que Continuar A persistência Você não pode Retroagir Você tem que Seguir E acreditar Nas promessas de Deus Se Deus já falou Que ele vai salvar Toda a tua família Que ele vai trazer Então você tem que Continuar E crer Nas promessas de Deus Porque elas vão se realizar Abraão não tinha ninguém Mas Deus mandou ele Olhar os céus Contar as estrelas Olhar Areia da praia Ver se podia contar E era Era incontável Tantas estrelas Como areia da praia São incontáveis Mas ele tinha certeza De uma coisa Ele tinha certeza Que o mesmo Deus Que eu havia levado Para um lugar prometido Ia também fazer O impossível Para dar a ele O que havia sido prometido Então espere no Senhor Glória a Deus Queremos mandar um abraço Para todos os líderes De casais Do nosso campo De trabalho Aqui em Joinville Que cooperam direto E indiretamente Para o departamento Casais Ágape Departamento Casais Ágape Há cinco anos Que está na nossa direção Mas ele já tem sete anos Devido a pandemia E essa dificuldade Surgiu no ano 2020 As atividades Ficaram um pouco Restritas Mas o departamento Casais Ágape Está ativo Fazendo os cultos Fazendo os trabalhos As palestras Enfim Aquilo Conforme as medidas De segurança Nos deixam fazer Mas o departamento Casais Ágape Tem sido Uma benção de Deus Depois correndo um pouquinho O capítulo 15 Ali ainda Pastor Marlon Quero ainda Passar a palavra Para você Deus dá um sono Em Abraão E ele então dorme E tem alguns sonhos Algumas revelações Mas eu quero Chegar no versículo De número 18 Que diz assim Do capítulo De número 15 Naquele mesmo dia Fez o Senhor Um conserto com Abraão Dizendo A tua semente Tenho dado Esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio Eufrates Mais uma vez A promessa Se cumpre A promessa É renovada Eu vejo aqui Tempos em tempos Deus vai renovando A promessa Com a família Deus nunca deixará De cumprir aquilo Que prometeu Pastor Marlon Para a família Quando a gente lê Lá o Gênesis 12 Quando o Senhor Leu 12 3 Versículo 3 Deus Ele faz um compromisso Com Abraão Abraão A abençoarei Os que te abençoarem A amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias Da terra E Deus faz um pacto Uma aliança Com Abraão Se o Abraão Saísse da sua parentela Fosse na obediência De Deus Na direção de Deus Que Deus ia mostrar A promessa Era essa E quando o Senhor Fala Pastor Rogério Aqui Sobre esta Nova Experiência Que Abraão Outras tantas Que Abraão Vai vivendo com Deus A gente começa a entender Como Deus Insiste na família Como Deus Insiste nesse grande projeto Como Deus Trabalha E o compromisso De Deus É abençoar as famílias Talvez você Que esteja assistindo A gente Ou ouvindo Pela 107,5 Esteja sem esperança Para tua família Perdeu a esperança Deu muita coisa errada Durante esse ano Esse período E você talvez Esteja sem esperança Sem acreditar Que a tua família Pode viver Os melhores dias Da sua vida Talvez você pense Meu casamento Não tem mais condição Minha esposa Meu esposo Meus filhos Talvez você comece A entender agora Ouvindo essa mensagem O quanto Deus Ama trabalhar E deseja Abençoar a família Você pode não ter Mais esperança Porque a luta É grande Porque você está Sofrendo muito Muito decepcionado Muito magoado Ou magoada Mas creia Que Deus Mesmo olhando A circunstância Que você está vivendo Ele acredita Na restauração E uma benção De Deus Tem preparada Para tua família Uma terra boa Ou seja Um lar abençoado Uma casa abençoada Um relacionamento Matrimonial Abençoado Um relacionamento De pais E filhos Filhos e pais Abençoada Esta promessa Está sobre a tua casa Sobre o teu casamento Sobre a tua família Sobre a minha casa Sobre o meu casamento Sobre o casamento Do pastor Rogério Sobre a família Do pastor Rogério Nós cremos Nós cremos isso E por isso Te incentivamos Acreditar Que aqui Como leu o pastor Rogério Naquela mesma noite Deus fez Uma aliança Com Abraão E essa aliança Deus deseja Fazer com você Fazer com você Então morre Velho e farto De dias Na verdade Como outra tradução Dizia Aspirou e morreu Em boa velhice Cumprindo tudo aquilo Passou pelos problemas É Veio o filho Veio Isaac Depois veio o filho Da serviçal Teve os problemas Teve as lutas Mas a família Esteve sempre Na promessa de Deus Quem sabe a sua família Não é uma família perfeita Tenham problemas Mas se tem a promessa Fica firme No mundo Tereis aflições Disse o Senhor Jesus Então as aflições São do mundo Mas as promessas Estão seguras Na palma Da mão de Deus Posso tomar Uma palavra final aqui E Michele Palavra final primeiro Depois o Pastor Marlon Depois a Raquel E daí terminaremos Esse programa Mas na próxima Quarta-feira Fica ligadinho 22 horas Tem a continuação Ao segundo capítulo Dessa série Que nós estaremos falando Sobre família Famílias abençoadas Famílias com problemas Famílias na mão de Deus Sempre será Uma família feliz O departamento De casais ágape Quero repetir Ele luta Pela família Tradicional Pela família Composta por homem E mulher Por casais Que geram Filhos Filhos Que geram Filhos Dos filhos Dos filhos E serão a bênção O presente E o futuro E o futuro Da igreja Michele Pois Pastor Marlon Raquel E daí terminamos O programa de hoje Debaixo da bênção De Deus Amém Pastor Rogério Doutora Raquel Marlon Também a todos Mas despertou Despertou algo Mas existe um manual Para tantos outros campos Os quais nós estamos enviando Fazendo esse material Fazendo esse discipulado Para dentro do Brasil E fora do Brasil Também Amém Glória a Deus Amém Pastor Marlon Muito bem Muito obrigado Por hoje Mais uma vez Nós estamos muito felizes Pastor Porque falamos Daquilo que vivemos Compartilhamos Que a Bíblia Realmente é o manual Da família Como a Michele falou E queremos Mais uma vez Te convidar Convidar você A entregar a sua vida Sua família Nas mãos de Deus Experimentar o que Deus diz Através da palavra dele Sobre o que você realmente é E eu tenho certeza Que se você Der uma oportunidade Para Deus Deus vai melhorar muito Mas muito Seu casamento Sua família E sua vida Então Nós queremos agradecer Aqui ao Pastor Rogério Graves Doutora Raquel Michele Pastor Sérgio Milfiore Maria Helena A todos os pastores Líderes também Que sempre nos acompanham E compartilham também Este trabalho do Youtube E também acompanham A rádio 107,5 FM Muito bem Raquel Eu quero agradecer A oportunidade Mais uma vez De estarmos aqui E fazendo Menção à família Que é uma coisa honrosa É um projeto de Deus E confia no Senhor Confia nas promessas Que o Senhor tem Para a tua família Eu quero louvar a Deus Pela vida do Pastor Marlon Pastor Michele Pastor Gravieschi Nosso Pastor Presidente Pastor Sérgio Milfiore Pastor Maria Helena Milfiore E todos que fazem parte Que fazem parte da nossa diretoria Aqui do Departamento de Casais Que são uma bênção de Deus E que possamos estar sempre voltados E relembrando sempre as promessas Que Deus tem para as nossas vidas Porque elas não falham O homem falha Mas Deus jamais vai falhar E as bênçãos de Deus Diz a palavra Que ela enriquece E não empobrece Deus abençoe a sua vida Muito bem Vamos orar nesta hora Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te agradecemos E te louvamos Por esta programação Desta quarta-feira Abençoa teu povo A todas as famílias Que puderam acompanhar Esta programação Que através Dessas promessas bíblicas Todas as famílias da terra E as nossas Sejam abençoadas Em nome de Jesus Muito obrigado querido Você esteve com o Conexão Ágape Que é uma aliança com você E se assim o Senhor permitir Na próxima quarta-feira Às vinte e duas horas Estaremos aqui Trazendo uma palavra de Deus Para o seu coração Deus abençoe Fique com Marlon e Michele Louvando ao Senhor Neste momento Quando abro Minha casa Pra Deus Entrar Eu recebo Alegria E paz No meu lado Sinto forte Tua presença E começo A chorar Pois eu sinto Que Jesus Ele quer falar Desperto a família E preparo os filhos Pra vir Para a glória Pois vou preparar Um lindo lugar Para todos aqui Assim como o noivo Esperar a noite Eu espero ainda Oh, 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 oh Você E toda a sua família Quando perco a esperança De aqui Lutar Jesus vem Restaurando E curando Meu lar Tira toda Tira toda Amargura Amargura Começando Falar Sou teu Deus Estou contigo E vou te ajudar E vou te ajudar Desperta a família E preparo os filhos Pra vir Para a glória Pois vou preparar Pois vou preparar Um lindo lugar Para todos aqui Assim como o noivo Esperar a noite Eu espero ainda Oh, oh, oh Você E toda a sua família Você E toda a sua família Você E toda a sua família E toda a sua família E toda a sua família Obrigado.